Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é o Júnior Moto sobre Moto, você encontra aqui, bora para mais um vídeozão rapaziada Esse daqui ó, 5 motos que você tem que tomar cuidado antes de comprar, certo? Não é questão de marca, modelo, nada disso, viu? Olha, é aquela que pode ter o documento errado, pessoal, que você não quer se complicar, se você gosta das coisas tudo certinho Assiste esse vídeo que você vai saber agora, se você ver esse nome lá em algum anúncio, ó, fuja, não queira nada com isso Primeira uma dessas 5, pessoal, a primeira, primeira, ó, moto cabrito, rapaziada, fuja, não queira nada com moto cabrito O que é o moto cabrito, pessoal? Você pode ver que ela vai ter um motor de uma, o chassi de outra, porque essas duas coisas não podem se separar, pessoal Para quem não entende, o motor e o chassi tem numeração, então essas duas numerações vão vir em um só documento Então não pode ter numeração diferente, assim, de um motor de outra que não corresponda ao chassi, tá certo? Então fica esperto, moto cabrito é uma moto que é misturada demais, pedaço de uma, pedaço de outra Então ali foi uma moto montadinha, né? Uma montadinha, não pode dar errado pra caramba Ó, fuja, que aí você vai se complicar, meu amigo, aí vai dar ruim, pode ter certeza Segunda, pessoal, segunda, segunda, você vai ler aquele anúncio, vê a moto linda, nova, coisa chique, demais Uma moto de quase 20 mil reais, tá lá por 10 mil reais Mota alinhada, pessoal, ó, sai lá fora O que que é moto alinhada, Rodrigo? Mota alinhada é uma moto que é financiada pelo banco, atrasou e não estão pagando mais, certo? Não estão pagando mais, sendo que independente que estão pagando ou não, ela continua alinhada Se você tá pagando ela, mesmo pelo banco, ela vai tá lá num documento com uma alinhada Se caso você puxar lá, vai tá alinhada, quer dizer, moto financiada, né? Por alguma instituição bancária ou alguma que seja, tá certo? Então, se você tá comprando, achando que a moto tá toda quitada Fica esperto, alinhada, ela tá devendo, certo? Ela tá devendo Se o cara lhe informou, passou toda a questão pra você, dizer assim, ó Ela tá alinhada, mas tá sendo pagadinha Você assume o restante, aí é outra coisa Mas e o cara tá dizendo que tá tudo pago e tem lá o nome alinhado Quando você puxar no sistema, viu? Fica esperto É bomba, meu amigo, você vai se complicar pra caramba Você pode perder a moto e seu dinheiro Então fica esperto, que essa é a segunda, rapaziada Bora pra terceira, rapaziada Moto de estouro, rapaziada O que que é moto de estouro? É como se fosse alinhada, só que com o BO a mais, certo? Vamos dizer que uma moto bem enrolada, né? Com a justiça, vamos dizer, moto que tem lá suas 15 multas, né? Que vão aí, vai variar de 3 mil a 4 mil reais de multa Isso é uma moto que já não interessa mais O cara vai passar do jeito que for Sem documento, certo? E moto que possa tá, né? Com busca e apreensão, certo? Essa é a moto de estouro Quer dizer que não... Tipo assim, o cara já pega sabendo É, e por isso que vai tá muito barato A questão de moto, quando você for comprar Não se iluda com o preço Quanto mais barato for a moto Que você vê que custa caro Mais você tem que ficar esperto, viu? Rapaziada, quarta Olha só, quarta Sabe quando você chega no carro e ele te diz assim, ó Cara, tá aqui essa moto que o cara vai estar com dúde, cara Não precisa de transferência, não Deixa de besteira, tá? Isso aí não vale nada Transferência só pra estar guardado, certo? Você só vai andar com dúde, pessoal Não vá nessa Que a transferência é o compra e vende da moto Se você não tem ele, a moto não é sua, certo? Então pronto, você perdeu a moto Já era, viu? Então é esse daí, outro detalhe A quarta Rapaziada, quinta e última Nunca compre moto que esteja no nome de um falecido Certo? Por que, João André? Porque ele não vai voltar pra assinar, né? Eu vou devolver, então Brincada aí, mas não é sério A gente brinca e tudo mais é sério Mas era por que, ó Chega aqui, vem mais perto aqui Vamos me falar pra vocês Quando você compra uma moto Pra quem não sabe Eu, essa moto que eu comprei Era do finado sogro, né? Não comprei dele Porque ele não vendia mais nada Já morreu, então Não tem como vender Mas quem ficou com a moto Vendeu Só que detalhe, pessoal Quando o dono de um veículo Que teve o nome dele Ele faleceu, né? O que é que acontece? Ali já fica por conta dos herdeiros Se caso você quiser fazer uma transferência Por seu nome de um bem desse Você vai ter que fazer tipo um... Como é que se chama? Eu esqueço o nome É um processo de capião É, não, não, não Isso é outra coisa É, você vai ter que entrar Num processo judicial Pra que você Todos os herdeiros Entre numa concordância E concorde Em assinar E aí vai fazer um levantamento De todos os bens Quando você entra pela justiça Vai fazer um levantamento De todos os bens, né? Primeiramente Do falecido E depois que fizer Toda essa avaliação De valores Que é pra poder fazer Uma divisória Entre os herdeiros É que esse veículo Vai poder ser tirado o nome Por quê? Depois que todos eles assinar Concordando Direitinho Pessoal, é bucha Pindurgrante Certo? Às vezes você se apaixona Pelo transporte Mas que o documento Vai te dar Uma grande dor de cabeça Eu te digo isso Porque eu sei Né? E eu já comprei Uma moto assim Rapaziada Então gostou Se inscreva aí Deixa o likezão E até o próximo vídeo Valeu?